Fala galera, beleza? Eu sou o João, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou jogar o demo do PES 2020, vamos ver como é que tá o jogo. Tchau. 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 Obrigado. 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 Eu estava acostumado com o pé 2019. mas moveou pouca coisa. a jogabilidade está muito boa. Mas vale muito. seus gráficos. tem muito bonito. Итак, galera. Deixe seu like se você gostou Se você não for inscrito, se inscreva no canal Até o próximo vídeo Valeu galera